Uma congregação chamada Sítio Firmeza, uma pequena congregação lá, umas 25, 30 pessoas, e ele era o responsável por aquela quinta-feira e trazer a palavra ali, o Givaldo. E Givaldo, ele disse, hoje eu vou falar do evangelho de Nosso Senhor, como é que ele faz com a gente, do mesmo jeito que faz com a mandioca que faz a farinha. Eu digo, pra onde é que ele vai com esse negócio? Mandei ele pregar de bíblia. Como é que ele vai falar isso aí? Aí ele disse, olha gente, a mandioca a gente arranca da terra, não é? O povo é, Deus faz desse jeitinho com a gente. Ele tira a gente do mundo, e não tira assim, maneirinho não, ele tira arrancando, puxando, porque às vezes a gente quer ficar no mundo, e Deus tá arrancando a gente do mundo. Mas a mandioca tá boa? Tá não. Vem cheia de terra, vem cheia de bicho, vem cheia de coisa, tem que lavar bem direitinho. É aí que Jesus lava a gente no sangue dele. Mas tá pronto? Tá não. Você saiu do mundo, tá lavado no sangue de Jesus, mas não tá pronto, não dá farinha ainda, não dá a massa do bolo, nem a massa da tapioca. Tem que raspar, porque na casca ainda tem coisa da terra, tem coisa do mundo. E na casca tem as sujeiras do mundo ainda, e às vezes tem crente que tá suja ainda do mundo. Vai ter que ser raspado. Não adianta reclamar, não, que nosso senhor vai raspar tudinho. E quando Jesus raspa e tira a casca, dói. Mas tem que tirar. Senão você ainda tem coisa do mundo. Então nosso senhor também tira a casca da gente pra sair aquelas coisas ruins do mundo. Mas tá pronto, ainda tá servindo pra alguma coisa? Ainda não. Tem que passar no moedor. Aí vem as provações, as tribulações da vida, e a gente tá passando no moedor. Mas depois de moer, tá bom, tem que dar, não. Ainda não tá bom, não tá do jeito que nosso senhor quer, porque ainda tá cheio de veneno. A manipueira, o veneno ainda tá dentro. E vai ter que ir pra prensa de nosso senhor. Na prensa de nosso senhor, aí vai sair o veneno que a gente ainda carrega lá do mundo, da terra. Que a gente foi arrancado. Feito igual a mandioca, ainda tem veneno. E o povo é... Rapaz, é... Aí tinha um que dizia, eu ainda tô com veneno. Eu tô passando por isso. Tô na prensa de nosso senhor. Jesus vai apertar, apertar, até sair o veneno todinho. Quando sair a manipueira já tá pronto, também não tá, não. Você ainda vai pra peneira. Jesus vai peneirar pra ver se é crente fino, crente grosso. Dá pra uma coisinha melhor, dá pra uma farinha mais fina, uma farinha mais grossa. Algumas massas vai pro bolo, outras massas só prestam pra farinha. Mas tem que passar na peneira, pra dar do jeito que nosso senhor quer. Mas ainda tá pronto? Ainda não. Jesus vai esquentar o forno, pra passar pelo fogo do forno, pra sair o veneno todinho. Porque aí depois da farinha seca, a gente sabe que não tem mais manipueira, que é o veneno da mandioca. Eu parei. Meses. A gente já vinha tempo discipulando e o povo não entendia o plano da salvação. Naquele dia o povo disse, agora eu tô entendendo como é que nosso senhor faz. É desse jeitinho. Eu sou a mandioca. É desse jeito mesmo que nosso senhor faz. A gente tem que melhorar e tirar o veneno. Eu disse isso aí. O que é uma mensagem contextualizada que naquele contexto todos compreenderam.